My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence My mess creep, while you and me repeat this bitter sweet love E no vídeo de hoje eu trago pra vocês as primeiras novidades de PES 2020 É claro que muitos meses antes do lançamento do jogo já temos sim as primeiras coisas para nos espelharmos E tirarmos as nossas primeiras conclusões do que nós devemos esperar ou não do jogo Bom pessoal, é claro que no vídeo de hoje eu só vou falar novidade oficial Ou seja, tudo que nós sabemos de fato que virá no PES 2020 Caso você queira que eu traga um vídeo falando sobre os rumores, sobre as suposições Deixa aqui nos comentários aqui abaixo que eu vou sim considerar essa opção Só lembrando, já deixa o seu like aqui abaixo que o seu like está sempre me ajudando muito na divulgação do vídeo E vocês não fazem ideia do quanto isso me motiva a continuar trazendo vídeos aqui pro canal E também se você é novo, mais um motivo pra você se inscrever no canal Porque caso você queira saber de tudo que rola de PES 2019 e PES 2020 Tudo até o seu lançamento Se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho também pra não perder nenhum vídeo e nenhuma novidade Lembrando também, caso você tenha um amigo que também curte PES 2019 Manda pra ele esse vídeo e fala Olha o que vai conter dentro do PES 2020, cara Olha que massa Manda pra ele e manda pra todos os seus amigos também Pra eles ficarem bem informados assim como você E lembrando pessoal que esse vídeo também é um patrocínio da Nova Era Games Então se você está pensando em comprar um console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acessa lá, primeiro link na descrição Bom pessoal, lembrando que pra você que curte o canal há mais tempo Que acompanha o canal há pouco de mais tempo Não perde nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês Já devem se saber a maioria dessas informações Mas eu achei que seria legal organizar tudo em um vídeo E deixar tudo bem organizadinho pras pessoas novas Ficarem bem informados assim também como você Mas é claro, não sai do vídeo, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza Que vai ter aquela informação que você não sabia Então vamos começar a falar sobre as plataformas que o jogo lançará Bom, primeiramente eu vou tirar uma dúvida que algumas pessoas ainda possuem Porque eu não sei porquê Algumas pessoas ainda me perguntam hoje em dia Se o PES 2020 tem chances ou não De sair para a antiga geração Bom pessoal, é claro, isso é meio óbvio Mas só vou especificar aqui pra vocês Que bom pessoal, o PES oficial pelo menos Não se tratando de patch, mas o PES oficial Pro Evolution só que ele mesmo nunca mais lançará para Playstation 3 e Xbox 360 Infelizmente, se eles não lançaram um ano Não vai ser outro ano que eles irão voltar atrás e começar a lançar novamente Então infelizmente, o PES nunca mais vai lançar para esses consoles E sobre o Nintendo Switch também A Konami falou sim, pronunciou de forma oficial Que lançaria para esses consoles Caso realmente houvesse uma grande reivindicação por parte dos fãs Eu pelo menos não vi muitas pessoas pedindo Para que o PES lançasse sim para o Nintendo Switch Então eu acho que eles não mediram esforços e lançaram esse ano Então eu acho que por esse ano não lançará para Playstation 3, Xbox 360 e Nintendo Switch novamente É claro que sairá como previsto né pessoal Para o PC, para o Xbox One e também para o Playstation 4 É claro que vale a pena destacar pessoal Que o PC será uma versão bem, mas bem melhorada do que as de console Por quê? Porque foi sim confirmado por parte da Konami Que eles terão sim suporte ao Ray Tracing É claro que para quem tem um PC foda Um PC pelo menos razoável Que consiga sim rodar o PES 2020 de boas Você terá uma experiência indescritível Que será bem melhor do que as pessoas que jogarão nos consoles por exemplo Porque um suporte ao Ray Tracing é simplesmente gráficos sensacionais Que são sim o máximo exigido hoje em dia Então se você tem uma placa de vídeo foda Você conseguirá desfrutar o máximo do que o Pro Evolution Soccer oferece Bem mais do que as pessoas que jogarão nos consoles por exemplo Então realmente por mais um ano Teremos uma versão bem superior para as pessoas que jogam no computador É claro que para você rodar o PES 2020 De tudo que ele exige, de tudo que ele oferece a você Você tem sim que ter um PC foda Caso você não tenha Talvez vocês consigam sim rodar o PES 2020 de boa Mas assim também que eu tiver todos os requisitos necessários Para vocês rodarem o PES 2020 Eu trago aqui para o canal também Então fica ligado E agora vamos falar sobre o garoto propaganda pessoal Que muito provavelmente nesse ano não seguirá com o Felipe Coutinho Porque é obviamente porque ele segue uma péssima fase no Barcelona E também na seleção brasileira E a Konami sim sempre busca aqueles jogadores que estão em ascensão Para divulgarem sim a marca do jogo Mas bom Manoel Mas quem terá então na capa? Bom pessoal Eu me arrisco a dizer que não terá ninguém na capa Como assim não terá ninguém? Bom pessoal Porque houve a confirmação por parte do site do E-Brothers Que teremos muitos jogadores Bom Eu não disse ninguém no sentido de não ter uma pessoa Mas sim terá várias pessoal Ou seja Seguindo os padrões do PES 2017 e PES 2018 Muito provavelmente Teremos sim muitos jogadores Mais de um jogador na capa presente Eu acredito que terá uns 3 ou 4 no máximo E como vocês veem aí na tela pessoal É claro que muitas pessoas devem sim Chutarem que são jogadores do Barcelona Por exemplo Bom pessoal Como vocês estão vendo aí na tela Ele disse que provavelmente também não serão jogadores da mesma equipe Ou seja Provavelmente terá um jogador do Arsenal Um do Barcelona Um do Liverpool Um do Chelsea 0-4 E assim por diante Então vai ser sensacional Se eles pegassem sim o craque de cada equipe E compor sim a capa do jogo E fazerem todos eles se tornarem garoto propaganda master Cara Vai ser sensacional se isso ocorrer Eu vou achar bem bacana É claro que não é uma informação 100% oficial Porque não saiu por parte da Konami Mas o site WeBroad Quem conhece sim sabe Que ele tem muita credibilidade no mundo PES Ele está há anos soltando informações de PES Então realmente vamos dar esse voto de confiança Mas se for falar pra vocês pessoal Eu realmente acho que o Coutinho não seguirá de forma alguma Na capa do próximo ano E agora vamos falar sobre o narrador Que eu tenho certeza que a maioria de vocês sabem sobre isso Mas é uma novidade confirmada para o PES 2020 Então vamos colocar nesse vídeo aqui também Que se enquadra nas informações É pessoal Por mais um ano sim O narrador prosseguirá ao Milton Leite no PES 2020 O narrador brasileiro pessoal Ou seja Mais um ano teremos a narração de Milton Leite presente na franquia PES É claro que essa informação não agradou a todos Na verdade não agradou a maioria né pessoal Mas eu realmente acho que a narração dele é boa Tem muito a evoluir E se eles trabalharem do jeito certinho Como devem ser trabalhados É claro que a narração dele vai ficar sensacional Pessoal lembrando que eu já trouxe o vídeo para cada informação Mais ou menos Então caso você é novo e queira entender melhor Sobre isso que eu estou falando para vocês Vai estar um card passando aí A cada informação que eu for falando Então fica ligado aí também E vamos falar agora sobre a iluminação Sobre aquela mudança climática também Bom pessoal Como vocês sabem A iluminação do PES 2018 para o PES 2019 Teve um grande avanço Porque eles simplesmente adaptaram a Enlighten Que quem não sabe Também é um novo sistema Um novo fator de iluminação Que melhora demais a iluminação no jogo Por isso que teve esse grande avanço E eles conseguiram sim implementar De uma forma bem tosca A mudança climática Que é Vamos supor que vocês começam o jogo no No pôr do sol O primeiro tempo todo vai ficar naquele mesmo tempo E quando vocês entrarem no segundo tempo Já vai ter mudado Ou seja Já vai ter escurecido bem mais E todo o segundo tempo também vai estar nesse mesmo clima É claro que eu acredito sim Que para o PES 2020 Eles irão aperfeiçoar isso bem mais Ou seja Irá ficar do jeito que deveria ter ficado mesmo Quando eles incrementaram Ou seja Vocês começam o jogo no pôr do sol E vai sim escurecendo Com o decorrer da partida E não da transição do primeiro Para o segundo tempo E eu acho sim que eles irão aperfeiçoar isso Porque eles incrementaram no PES 2019 Incrementaram dessa forma meio tosca Mas eu acredito sim que nos anos seguintes Eles irão sim aperfeiçoando bem mais Essa tal da mudança climática Então vamos esperar Porque eu acho sim que no PES 2020 Será uma das principais novidades E sim eu acho que virá com um foco bem maior Não só a mudança climática também Mas eu acho que a iluminação Principalmente o sol A sombra Receberá grandes ajustes no PES 2020 Então vamos esperar Para nós termos as primeiras imagens Provavelmente que sairá no trailer Que sairá em junho Para todos nós E agora vamos falar das ligas europeias Porque isso são coisas confirmadas É claro que para quem é novo no canal Não sabia disso Quem já acompanha o canal Um pouco de mais tempo Já sabia sim Porque eu já informei vocês Há um tempo atrás Que sim pessoal Não teremos por mais um ano A Premier League A Bundesliga E a Liga Espanhola Isso é confirmado Não teremos nenhuma dessas três ligas No PES 2020 Infelizmente Mas realmente é o que todos nós Já esperávamos né pessoal Bom mano é bom Qual liga terá? Bom pessoal foi confirmado Que no PES 2020 Chegará a Copa Francesa Que é a Copa da Liga Francesa Que estará sim licenciada no jogo E também pessoal Quem não viu Trouxe um vídeo também Acho que foi o último vídeo do canal Em que eu falei que Teríamos muitas novas equipes E muitos novos times Que o narrador Que é o narrador Luiz Garcia Eu acho Que ele tinha sim vazado Para o site La Verdade Que muitos novos times Serão incluídos Ao todo 104 novos times Então Aí já podemos tirar Nossas primeiras conclusões De que são um total De três novas ligas licenciadas Claro que ainda não sabemos Quais ligas serão essas Que foi confirmado até o momento Pessoal São uma liga sul-americana E uma liga europeia Isso nós sabemos que terá Só não sabemos quais serão Mas sim Sabemos que terá E quem sabe também Podemos ter três ou quatro Novas ligas já No lançamento do PES 2020 Porque Isso foi informação vazada Por parte do próprio Narrador do jogo E como eu informei Para vocês naquele vídeo também Ele sabe com muita antecedência Do que terá dentro do jogo Porque ele narra sim Ele faz as locuções Ele tem sim que Narrar sobre esse novo time Sobre essa nova liga Então sim Ele já sabe E ele vazou sim Para esse site Então realmente Pelo que parece Teremos três ou quatro Novas ligas no PES 2020 Ao lado também Da Copa da Liga Francesa Que já foi confirmado Não sabemos quais ligas Serão essas até o momento Mas caso você queira saber Quais ligas que são cotadas Dá uma olhada aí no card Que está aí acima Bom pessoal Os novos estádios Que chegaram no PES 2020 Devem ser esses Que estão aparecendo Na tela para vocês O estádio do Porto Do Benfica Do Racing Do Independiente Do Bayer Leverkusen E também do PSV Como vocês sabem São equipes parceiras da Konami Que a Konami sim Já possui o direito de imagem De todos esses estádios Então só nos resta mesmo Esperar para ver Quando é que eles irão Sim Incrementá-los dentro do jogo Eu realmente acho que Talvez não cheguem Todos já no lançamento Talvez cheguem Em algum via DLC Mas teremos sim Que esperar Para nós termos As confirmações Mas fato é que a Konami sim Já possui o direito De todos esses estádios Só nos resta mesmo Esperar para ver Quando é que eles irão Optar por incluí-los Dentro do jogo E é claro que Temos novos parceiros O único parceiro Que tivemos confirmado Até o momento Pessoal é a equipe Peruana Universitário Que essa equipe também Estampará o logo PES Em seus uniformes E também quem sabe Muito provavelmente Também teremos a inclusão De seu estádio monumental Licenciado dentro do jogo Bom, não sabemos Se terá o estádio Porque eles ainda não Divulgaram isso Mas provavelmente Quem sabe sim Pode ter pessoal E é claro que não será Só o Universitário Como parceiro Mas também deve ter Outras equipes soltas Das principais ligas mundiais Também presentes Como parceiro Mas isso nós devemos Esperar mais pra frente Tem rumor falando muito forte Que quem sabe sim O Atlético de Madrid Pode sim estar retornando O jogo como forma de partner Mas isso realmente Não sei se é confirmado Não sei se é Verdade essa informação Pessoal Mas tudo que sabemos Até o momento É que o Universitário Chegará sim como Partner no PES 2020 Outras equipes Ainda não temos informações E também pessoal Outra informação Que saiu por parte Do site do E-Brothers É que sim Teremos um novo menu No jogo E ele não fala Ele não divulga Qual é esse menu Não fala como é esse menu Ele só fala que esse menu É muito melhor Do que o PES 2019 Que isso não é uma coisa Muito difícil de acontecer Né pessoal Que o menu do PES 2019 É deixar muito a desejar Então vamos esperar Pra ver como é que será Esse menu Nós não sabemos Se é confirmado Mas pelo tom que ele fala Né pessoal Parece sim que é verdade Então vamos esperar sim Pra vermos como é que Esse novo menu Coisa que já estavam Precisando urgentemente De uma troca É o menu do PES 2019 Então sim pessoal Pelo que parece Teremos novos menus Também no PES 2020 Então teremos sim Que esperar Pra nós termos A confirmação E quem sabe Até a divulgação Nesses novos menus Que deve estar ocorrendo Na beta online Ou quem sabe Se na beta aberta Que deve ocorrer Lá na E3 Ou quem sabe Na Gamescom também E sobre os modos de jogo E sobre os modos de jogo Manoelba Será que teremos Alguma modificação Bom pessoal Eu digo pra vocês Que teremos grandes modificações No MyClub e na Master League MyClub é o principal modo do PES Isso já foi dito Diversas vezes Pelo Adam Bat Pelo André Bronzoni Que eles dão um grande foco Pra esse modo Porque na opinião deles É o modo que faz o jogo vender E também a Master League Porque teremos Que o Adam Bat Se pronunciou Falando que teremos Em 3 anos Uma Master League Completamente renovada E o PES 2020 É o segundo ano Desse projeto Então acredito sim Que por ser o segundo ano Será assim Um ano que mais ocorrerá Mudanças na Master League Então por isso mesmo Que eu acho que Esses dois modos Serão o grande foco Da Konami Para o PES 2020 O Rumo Estrelato Eu acho que sim Mais um ano Será totalmente esquecido E não terá nenhuma novidade Infelizmente pessoal É claro que deve ter Algumas cutscenes Mesmas cutscenes Que são incluídas Na Master League Devem prosseguir Para o Rumo Estrelato Mas novidade mesmo De impacto Não deve ocorrer nenhuma Então eu diria pra vocês Que só devemos ter Uma nova Master League E também um novo MyClub O Rumo Estrelato Deve seguir no mesmo padrão E por último pessoal Vamos confirmar pra vocês O motor gráfico do jogo Que foi uma informação Que eu já trouxe aqui pro canal Então realmente Todos vocês já sabem Mas quem é novo não sabe Que sim Mais um ano A Fox Engine Seguirá E prosseguirá Para o PES 2020 Pessoal Muitas pessoas Eu vi muitas pessoas No Youtube Até em blogs E em Twitter Também confirmando Que chegaria já Unreal Engine Pelo fato de já estar presente Nos jogos mobiles Mas bom pessoal Sinto muito acabar com a alegria De vocês Por mais um ano Prosseguiremos com a Fox Engine Então o PES 2020 Deve ser basicamente No mesmo fundamento Do PES 2019 Não teremos grandes alterações Porque é o mesmo motor gráfico Então os gráficos Seguirão basicamente No mesmo fundamento Jogabilidade também Então realmente pessoal Bom pessoal Quem não sabe Eu trouxe um vídeo Também falando para vocês Que a Xbox Sim A Microsoft Liberou sim A utilização de mods Na plataforma Então isso acendeu sim A comunidade Que quem sabe Poderíamos ter sim Essa possibilidade De termos sim De volta Os tais Options Files Para o console Bom pessoal E já naquele vídeo É claro que eu vou deixar Um card também Que eu já Matei de vez Toda a esperança Que todos vocês tinham De ter Esse recurso também Nesse console Porque infelizmente Não teremos pessoal Porque Option File É uma coisa totalmente Diferente de mods E é claro que lá Eu explico melhor Então dá uma olhada Lá no vídeo Porque se eu for Me especificar nesse assunto Vai levar Mano Vou ficar até amanhã Aqui falando Só lembrando pessoal Que não teremos Mais um ano Infelizmente O Option File No Xbox One Isso é confirmado Porque Bom Há uns anos atrás A Microsoft falou Que se eles liberassem Iria-se facilitar O pirateamento do console Coisa que eu não sei Se tem alguma coisa a ver Mas beleza Se eles não querem liberar Infelizmente nós não podemos Fazer nada Eu realmente acho assim Que algum dia Poderemos ter sim Os Option File Liberados na plataforma do Xbox Mas eu diria pra vocês pessoal Que é só na próxima geração De consoles Eu acho que ainda No Xbox One Não teremos esse recurso Liberado Infelizmente Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Eu falei todas as informações Que temos até o momento Todas as novidades confirmadas Sobre o PES 2020 Claro que ainda Eu vou tentar trazer Um vídeo sobre o FIFA Também semelhante a esse E também sobre as especulações Que temos sobre o jogo Lembrando já Deixa o seu like aqui no vídeo Manda pra aquele seu amigo Que também curte PES Também não esqueça De se inscrever no canal Pra não perder os próximos vídeos E as próximas novidades Não esqueça de também Passar nas redes sociais Aqui na descrição Eu vou ficando por aqui pessoal Até a próxima E falou Eu vou ficando por aqui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho